Vamos falar sobre o shopping do Vale do Aço, que é o único de Minas Gerais, que continua fechado. A direção do shopping explicou agora que tem uma luz lá no fim do túnel para a reabertura do shopping. Após a terceira audiência de conciliação, finalmente existe uma luz no fim do túnel para que o shopping Vale do Aço seja reaberto. Foi consenso na reunião de hoje o envio de um ofício para o comitê gestor que cuida do Minas Consciente, pedindo para que seja considerado nas ondas do Minas Consciente, Ipatinga isoladamente e não na macro região de saúde, ou seja, englobando os vizinhos de Ipatinga. Sendo assim, segundo informações da própria prefeitura, Ipatinga se enquadraria na onda amarela, onde todo o comércio não essencial na rua poderia continuar reaberto e o shopping Vale do Aço poderia retomar suas atividades também. O Ministério Público, gentilmente, ficou de receber esse pleito e enviar ao comitê gestor em Belo Horizonte para que o governo do Estado possa fazer essa análise. Afinal, não é o Ministério Público que decide o que abre e o que fecha, e sim o governo do Estado. Sendo assim, caso o comitê gestor de crise julgue o nosso pedido procedente, todo o comércio de rua permaneceria reaberto e o shopping poderia retomar suas atividades, como aconteceu recentemente em Valadares. Valadares já está numa onda amarela e todo o comércio não essencial pode ser retomado no município.